A nossa família tem uns costumes muito loucos, né? Sempre que a gente deixa de comprar alguma coisa, a gente fala Essa semana vai ser a semana do bife de vegetal Ou se não, quando a gente compra muito uma coisa que tá na promoção A gente fala, essa vai ser a semana da abobrinha, por exemplo Então essa semana a gente não comprou carne E a gente vai fazer então, a gente não, eu né Eu vou fazer bife de legumes, de vegetais Pra gente consumir no lugar da carne Eu não sei vocês, mas a gente tem a mania de comer carne todo dia E essa vai ser a semana sem carne Vou cozinhar aqui, ó, umas 4 batatas E aí eu vou pegar ele, vou separar, vou lavar E eu já volto aqui pra gente já fazer a parte do brócolis Ah, mas precisa ser no mixer? Gente, não precisa ser no mixer, pode ser na mão Porém, a gente gosta dos pedacinhos bem pequenininhos Então eu vou fazer no mixer, beleza? Eu vou colocar sal Salsinha Orégano E vou colocar um pouquinho de páprica defumada Vou colocar um pouquinho de azeite Tudo isso enquanto a minha batata tá lá cozinhando, tá? Vou colocar um pouquinho de fumaça líquida também Só Batatinha amassadinha Agora a gente vai jogar essa batata aqui Dentro Desse brócolis Não sei porque eu tô com couve-flor na cabeça Experimenta Pra ver se tá bom sal Olha só como é que fica a massinha E agora a gente só vai pegar Assim Ó E vai moldar Ou um bifinho Ou uma bolinha O que você quiser Farinha panko Ou farinha de rosca Ó Olha essa delícia E vai fritar ou assar Aqui o bife tá generoso, tá? Mas você não precisa fazer tão grande assim não É porque é realmente pra Pro almoço mesmo, entendeu? No lugar da nossa famosa carne Assadeira Papel manteiga Azeite no papel manteiga Pra não grudar mesmo Tem papel manteiga, minha filha Que é só Jesus na causa Gruta mesmo Vou levar pro forno, beleza? É bem delicadinho, tá? Então quando você for virar Vira com bastante delicadeza, tá? Ó Ele é bem delicado E aí